O tempo da minha adolescência é lento, feito de grandes blocos cinzentos e pequenas saliências verdes ou vermelhas ou roxas. Os blocos não têm horas, dias, meses, anos e as estações são incertas. Faz calor e frio, chove e faz sol. As saliências também não têm em tempo certo. A cor é mais importante do que qualquer datação. De resto, a duração da própria coloração que certas emoções assumem é irrelevante. Eu não sei como foi a sua adolescência dos 13 aos 16 anos, mas a minha foi bastante diferente da protagonista do livro da Helena F. Hunt. Acho que tive algo mais próximo da personagem do filme Meu Primeiro Amor, de 1991, ou de Rory, de Gilmore Girls. Somente aos 15 e 16 anos, comecei a ter uma vida um pouco mais próximo do que é o entendimento de uma vida adulta. E nisso, já começa a diferença entre eu e a Giovanna, que é a protagonista narradora do novo livro da Helena Ferranti. Bré Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Essa história que eu quero compartilhar com vocês hoje começa quando a personagem Giovanna tem 13 anos e ela escuta uma conversa dos pais. Eles estão ali conversando por que ela anda indo mal no colégio e de repente o pai solta uma frase Nossa filha está cada vez mais parecida com Vitória. E essa frase é bombástica para os ouvidos da Giovanna. Porque a Vitória é uma mulher que ela não conhece, é irmã do pai dela. No passado eles tiveram alguma briga, algum conflito ali e ele simplesmente apagou a Vitória da vida dela. Então ela sabe que a Vitória não é uma boa pessoa. Ela sabe que a Vitória deve ser uma pessoa terrível justamente porque ela vê na figura do pai um homem irretocável. Ela tem uma admiração profunda pelo seu próprio pai. Só que esse fato, essa frase faz com que ela sinta uma extrema curiosidade de saber quem é essa tia e ela começa a revistar as coisas dos pais ali, fotos e tal até que ela consegue finalmente saber onde essa tia se encontra consegue o apoio da mãe de alguma forma ali para encontrar essa tia e ela acaba indo ao encontro dessa tia. E é a partir do encontro da Giovanna com a sua tia Vitória que a gente vai ter todo um desenrolar da história. E a Giovanna finalmente vai conhecer a versão da tia Vitória. Qual que é a versão que ela pode contar de tudo o que aconteceu? E até então a Giovanna não sabia que as coisas poderiam ter duas versões, dois fatos, enfim. Ela vai começar a perceber que a vida dos adultos é muito mais complexa do que ela poderia imaginar. Que sim, as coisas podem ter mais de uma versão. E não significa que uma versão está certa, a outra está errada, que uma é verdadeira, que a outra é mentirosa. E simplesmente as coisas são vistas e sentidas de pontos de vistas diferentes. Toda essa história da Giovanna é narrada em primeira pessoa, mas ela é contada a partir do ponto de vista da Giovanna provavelmente adulta ou um pouco mais velha do que esse período que a gente acompanha a história. Seria impossível a história ser narrada do jeito que ela é narrada com o olhar de uma jovem adolescente de 13 anos, sabe? Porque tem um ponto de vista com um certo distanciamento, apresenta de alguma maneira um amadurecimento, do narrador, assim como várias histórias do universo da Helena Ferrante, essa história também se passa em Nápoles. Só que, dessa vez, é um pouquinho diferente, porque a gente vai conhecer duas Nápoles. Uma Nápoles que é a Nápoles do subúrbio, que a gente conhece já de outros livros, mais degradada, com pessoas pobres, que vão se virando daquele jeito que elas podem, sabe? E, por um outro lado, a gente tem uma Nápoles que é mais organizada, no sentido de que as pessoas vivem melhor, são mais intelectuais, são mais estudadas, enfim, não passam por tantos perrengues financeiros, vamos dizer assim, que é o lado da família da Giovanna, dos pais da Giovanna, que são professores, são intelectuais, aparentemente a Giovanna, ela teve tudo que ela podia ter do bom e do melhor, as amigas que ela convive também, e a tia já, ao contrário de toda essa realidade aqui, vive aquela situação que, assim, aos trancos e barrancos. E vai ter um outro elemento que não aparece nas outras histórias da Ferrante, que eu achei bastante interessante, que é o elemento da igreja, a questão da religião, a questão de Deus, enfim. Parte disso a gente também vai ter os temas que são tratados, em geral, nas tramas da Helena Ferrante, que são essas relações familiares mesmo, né? Só que uma diferença que eu percebi nesse livro, é que o cerne não é a relação de mães e filhas, e sim a relação da Giovanna com essa tia, e a relação desses adultos, que é mais importante, protagonista, vamos dizer assim, do que a relação da Giovanna com a própria mãe. Então a gente tem esse campo aí que se abre, em que a gente vai entender como que esses adultos se relacionam, e como que essas tramas vão se entrelaçando, porque isso é uma coisa que é da característica da Helena Ferrante, que é inegável, que é como ela vai emaranhando as situações, e tudo é uma grande novela, né? Um grande folhetim que a Helena Ferrante escreve, só que em geral é um folhetim que não fica só na superfície, né? A gente tem personagens bastante densos e profundos, que a gente pode fazer inúmeras leituras em relação às personalidades desses personagens. A gente também vai ter uma descoberta da sexualidade da Giovanna, né? Ela vai entender o que é o sexo, o que é o tesão, o que pode ser o amor, o que pode ser uma paixão. A gente vai navegar por esse lugar aí, né? Da descoberta, porque ela começa o livro com 13 anos, e ela vai chegar até os 16. Ela não traz esse primeiro amor, essa primeira paixão, de forma absolutamente idealizada, romântica, como a gente está acostumado a ler na literatura, né? Quando se trata de uma adolescente, de uma jovem. Acho que essa é uma característica da Helena Ferrante, né? Ela trata as coisas com uma crueza, e é encantador, porque é assim que é a vida, de fato. E tem um elemento nessa história, que é um elemento bastante marcante, que é um anel que vai aparecer. Esse anel, ele vai perambular durante a história por diversos personagens, e ele é o símbolo de toda uma relação, de toda uma história dessas famílias. Tanto dos pais da Giovanna, quanto da tia, quanto da família, que é amiga dos pais da Giovanna, que também vão entrar aí nesse emaranhado de histórias. E a Helena Ferrante, ela usa muito esses objetos, que são como se fosse uma extensão desses personagens, se contasse uma história, de alguma forma, desses personagens também. Naquele livro, na Filha Perdida, ela tem a boneca, que tem um significado bastante importante na história, né? Na Tetralogia Napolitana, na Amiga Genial, que é o primeiro livro. Também tem um fato com a boneca, que é um elemento bastante importante na história, né? Na primeira parte. Então, ela pega esses elementos, esses objetos, e usa de uma forma muito sagaz, divertida e até cruel. Esse é um resumo, mais ou menos, do que se trata essa história, né? E eu vou dar um parecer da minha experiência como leitora de Helena Ferrante. Eu já fiz diversos vídeos sobre outros livros da Helena. Aliás, foi por causa da Helena Ferrante que eu comecei a falar de livros aqui no canal, né? Antes eu não falava muito de livros. Eu sou daquele bonde da Helena Ferrante. Eu acho que ela tem essa capacidade de contar histórias que enredam a gente, né? Com capítulos curtos, que você tem sempre a necessidade de querer saber o que tá acontecendo, como uma grande novela, né? Eu sempre gostei muito da característica da Helena tratar as histórias, as relações familiares com essa crueza que eu falei pra vocês. E os personagens sempre são bastante interessantes e bastante reais mesmo. Eu consigo encontrar esses personagens na minha memória, em diversas pessoas, e isso é incrível. Porém, eu tive muita dificuldade com a leitura desse livro, não porque a história não é bem escrita. Eu acho que é um livro bem escrito, eu acho que é um livro que tem a identidade da Helena Ferrante. Mas eu não me identifiquei com a personagem Giovanna, com essa adolescente. E aí eu fiquei tentando observar por que eu não tava gostando da história, por que eu não tava me envolvendo com a história. Eu quase abandonei o livro, mas eu queria investigar isso, né? Eu não gosto de me forçar a ler nenhum livro que eu não esteja gostando. Eu também não gosto de vir aqui no canal falar mal de um livro. Mas é porque a Helena Ferrante, ela tem um lugar no meu coração, e eu queria entender o que tava acontecendo. E eu cheguei à conclusão que eu comecei a lembrar da minha adolescência. A lembrar dos meus conflitos de adolescente, a lembrar das minhas questões naquela época. E eu cheguei à conclusão de que eu não tenho nada a ver com a Giovanna. E acho que isso que me afastou, por que eu não encontrei uma identificação. Eu não encontrei a identificação da Giovanna nem se eu percorrer minha memória e tentar lembrar de amigas que eram parecidas com essa personagem. Então, é de uma realidade muito distante da minha. Não que a gente não possa ter empatia por um personagem completamente diferente da gente, muito pelo contrário, né? Eu falei há semanas atrás de Torto Arado, de uma realidade totalmente diferente da minha, e eu senti uma coisa, assim, né? Mas não foi o que aconteceu aqui nessa história. Era como se eu estivesse observando de muito longe a Giovanna, ela não me tocava em nada, as questões dela não eram parecidas com as minhas. Então, eu fiquei observando sempre ela muito de longe, eu não quis pegar a Giovanna no colo, eu não quis acolher nenhum daqueles personagens, sei lá, eu senti uma distância muito grande. E quando terminou a leitura, que tem um final em aberto ali, que não me incomoda, finais abertos, mas enfim. Mas eu senti um vazio. É como se esse livro não tivesse me acrescentado em nada, não tivesse feito eu pensar em nada profundamente, não que um livro tenha que me despertar grandes elucubrações e pensamentos filosóficos, não é nada disso, a gente pode ler um livro e ser só divertido e tudo bem, mas é que ele não foi nem divertido e nem me despertou grandes epifanias, sabe? Então, pra mim, ficou um livro que não fez diferença. E é tão triste quando não faz diferença, né? Ou tem que ser muito ruim, ou tem que ser muito bom, porque você não vai falar de uma coisa que é indiferente, embora eu esteja aqui falando pra vocês. Eu acho que pra quem gosta de Helena Ferrante e já é apaixonado pela literatura dela, vai encontrar aqui uma leitura minimamente agradável, minimamente gostosa, pra quem gosta dessa linguagem, pra quem nunca leu Helena Ferrante, eu acho que esse aqui não seria um bom livro pra começar, porque eu acho que ela tem livros mais incríveis que esse. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem aí as opiniões de vocês, caso vocês já tenham tido contato com esse livro, e se não, me digam se eu, de repente, estraguei a vontade de vocês de ler, ou despertei a curiosidade em vocês de ler esse livro. Muito obrigada por terem ficado até aqui comigo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!